E aí, rapaziada, tamo na prainha já, na prainha preta, só pra alvo, só pra alvo. E aí, rapaziada, não sei se o áudio ficou bom, mas aí, eu vou postar o vídeo aí, mas espero que vocês gostem, certo? Desculpa aí um pouco da qualidade do áudio, né, se não foi tão bom, mas eu resolvi trazer pro canal aí, é isso aí, mas espero que vocês gostem, é isso aí, mas curte o rolê aí. E aí, rapaziada, 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 rapaziada... Aí deixa pra buying trades or no Não é o pé lá no topo, moleque! Mas não é o pé lá no topo, moleque! Pita fuma! O que é isso? 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 Rapaziada A visão ai Então na outra ponta da praia Pega a visão A paisagem mano Pega a visão Aqui na outra ponta né Tô com uma olhada Tô com uma olhada Tô com uma olhada Tô com uma ilha Tá ligado Gente Eu pensei que foi pra praia praia que acaba Fazia uma filha Ai que o meu tio me falou Meu tio tocavam pra fazer o que praia praia Vamos Chegou né Trouxe nada E agora Tô com uma garrafa só E goroca Hoje que eu já fiz Fiz a suja cor Beleza Depois de fazer mais umas imagens da praia A praia sobe mano Da hora da hora Enfim não é muito suja A praia branca mano Se quiser conhecer ó Aí eu fiz saber Eu pensei que não tinha pra praia que acaba Talvez depois Eu fico na praia branca bucho Aí tamo ai né mano Digerte só Tem aqui um lugar mais suave Tô explicando ai Vou andar um pouco Faz um vídeo fácil E aí Agora vou dar um tibu ai Ó meio escapadinho Ficou, agora bora dar um tibu aí Ah, é isso aí Puta, rapaziada Não dá não Assim, assim, esse bagulho Olha, olha Bom, mas já vou explicar como eu parei aqui Pra vocês Se liga ali, não sei se vocês estão conseguindo ver Vem esses pontinhos meio pretos, parece uma sombra Então, são as pessoas tentando atravessar ali até ali Até a praia Mano, coragem, vou falar real Olha o caminho que tem Mano, não sei se vocês estão conseguindo pra vocês verem Mas essas pessoas estão tentando atravessar ali, ó As pedras todas ali, ó Vai passar, você chega na calarinha de praia ali Aqui é a praia, tem duas praias É a praia branca e a praia frita É a praia frita agora É, rapaziada, se liga o pico Pra contar a história de um cachorreiro Se liga a mistura das águas, ó Vocês estão conseguindo ver, ó Fecha a água Tá vendo aqui, ó Tipo que é uma ilha, ó Pra atravessar aqui tem uma água Mas é errado Mas é uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vinha que me dá Olha, tem as pessoas passando ali, ó Tá ligado Mas vão passar a sua E aí E aí Puxa, mano O Balvin tava gravando áudio, mano Nossa, me f*** Não falei porra nenhuma Mas ó Não, aí ó Pelo peito Tá passando aqui Com a ilha E aí Então agora Aê Paralho Ninguém melhor que o Rony te detona É, eu sei que vai te bater logo mesmo Agora acho que gostei Mas agora eu não quero nem de graça E agora, pra descer, fi Subir todo santa ajuda, né Caralho, mano Já era, fi Já acho que nós é Nutelão Se liga, amor Que eu vou ter que descer Que Nem lembro como eu subi, fi Até agora Vai na mãe, cachorro Opa Nossa, essas pedra doem, hein Puta que pardio Vai por essa Nutella, fi Caraca, tem milhares de milhões de bichinhos Olha, isso aqui É cobre-espada Fazer chapada de bichinhos Olha, a espadeada pra ele Vai Ai O que é isso? 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 O que é isso?